Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui, ó, de umidade, ó, a umidade que eles estão subindo na parede, ó. O que que tá acontecendo aqui? A umidade ela tá vindo do sol e subindo aqui, ó, e dando essas patologias na parede. Então, o que que tá acontecendo aí? Tem uns processos aí de você fazer uma impermeabilização nessa parte aqui sem tá precisando fazer quebra-quebra. O que que o pessoal tá fazendo muito aí? Tá furando aqui, ó. Então, a gente só vai falar e a gente vai falar o... Vou mostrar pra vocês na prática, ó. O pessoal tá furando mais ou menos aí, risca aqui, ó, cada 5 centímetros, tá? E vai furando aqui, ó, a parte do rodapé mesmo aqui, ó, beleza, ó? Tem esse processo, ou você vai tirar o rodapé e vai achar a massa, que é onde tá o tijolo, e eu assentar a primeira fiada de massa do assentamento do tijolo e vai injetar o produto, que é esse produto aqui, ó. Você vai tá injetando ele aqui, ó, pra poder eliminar essa parede. Aí o pessoal tá me perguntando muito, a gente já tem vídeo explicando como você vai fazer na parede, aqui, ó, pro lado do rodapé e como você vai fazer também na massa, tá? Então, a gente vai mostrar pra vocês aí como que funciona, se funciona no tijolo, se funciona na massa, a gente vai mostrar pra vocês. Agora a gente vai fazer uma simulação, a gente, ó, a parede é isso aqui, ó. Então, eu teria que tá furando aqui, ó, cada 5 centímetros aqui, ó, ó, e com a broca de concreto, eu ia fazer um escuro meio inclinado pra baixo, não muito, meio inclinado aqui. Eu ia aplicar o produto, eu já tenho um vídeo aí, eu ia aplicar o produto, depois a gente vai falar o nome do produto, serve aqui pra vocês. Fazer o fechamento, ó, do escuro depois que eu aplicasse todo o produto, eu já ia, automaticamente, já ia fazer o fechamento com esse produto aqui, beleza? É, só que daí o pessoal tá aí, ô, Pelaguinho, mas funciona ou não funciona? Porque a umidade, ela demora. Você vai ter umidade aqui, ó, ela vai demorar aí de 7 a 30 dias pra secar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou falar pra vocês como que vocês vão fazer a aplicação no tijolo. Você vai furar aqui, você vai pegar o buraco do tijolo. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer a aplicação no tijolo e vou mostrar o resultado do produto na massa, beleza? Agora, rapaz, ó, o vídeo, vamos lá fazer uma demonstração pra vocês. Aí, pessoal, tem aqui, ó, um tijolo, tá? A gente vai fazer a simulação no tijolo, porque quando você fura, fura o tijolo, o que acontece? É, ele tem esse espaço vazio. Se vai dar certo ou não. Então, a gente vai fazer e vamos testar, tá? Ó, pra adiantar o vídeo, o que que eu já fiz? Eu já furei ele, ó. Já furei ele mais ou menos aqui, ó. O que que eu fiz? É que eu peguei a broca, ó, atravessei, ó, atravessei aqui, ó, ó. Travessei essa parede do tijolo e essa parede do tijolo, as duas, ó, que eu tenho que aplicar aqui e aqui, ó, beleza? Então, ó, a broca, ó, a broca alcançou aqui, ó, e passou o suficiente, ó. A broca dá mais ou menos 10 centímetros, ó, beleza? O legal é você tá usando aqui a broca 10, esse, esse aqui, ó, usar a broca 10, tá? Aqui, a gente vai aplicar no tijolo, pra você ver se vai funcionar, porque, ó, que nem a gente falou, o rodapé lá, o rodapé ele tem aqui, ó. Então, você vai furar, vai pegar mais ou menos aqui, ó. Então, você vai furar, vai pegar aqui. Então, o que você vai fazer? Vai aplicar, pra ver se ele vai vedar a umidade, tá? Que daí ele vai, ele vai ter que vedar isso aqui, ó. A umidade, ela vai subir, só que quando ela chegar aqui, ó, onde você furou, que você permeabilizou, ela vai parar. Mas, né, vamos ver se ela funciona no tijolo, beleza? Ó, aqui, ó, o que que eu fiz, ó? Eu apliquei ele na massa, furei, ó, e apliquei ele na massa. Depois, a gente vai umedecer, pra ver qual que é o resultado. Aqui também, ó, ó, eu furei, ó. Esse aqui, você vai furar na massa, na primeira carreira do tijolo, ó, vamos fazer uma simulação. O tijolo tá aqui, ó. Aí, você vai furar e vai aplicar ele na massa, tá? Agora, se você já tem um rodapé e não quer fazer quebra-quebra, aí, no caso, você vai furar e vai aplicar no tijolo, beleza? Então, vamos mostrar aqui pra vocês o resultado do... A gente vai aplicar e vou falar pra vocês ao tempo, aí, que você vai esperar pra o produto agir, beleza? Ó, você vai precisar desse tubinho aqui, ó. Esse tubinho aqui, ó, é um tubinho de... É um tubinho de espuma expansiva que eu achei, tá? Eu pedi pro menino, a consome deu. Então, você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, você vai precisar que o seu tubo chega ali, ó. Você vai enfiar ele aqui dentro, ó, ó, tá vendo? Ó, ele vai chegar na metade, mais ou menos. Então, eu vou fazer um risco aqui, ó, eu sei que eu vou colocar meu tubo até aqui e o outro vai vir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar ele aqui, ó, eu vou pingar aqui dentro e aqui. Então, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Ó, vou riscar. A primeira aplicação vai ser naquele risco lá e a segunda aplicação. Deve falar, mas, Pelegrin, a gente tá com tijolo na parede nossa. Então, você vai fazer isso aqui, ó, você furou sua parede lá, você vai vir, ó, vai lá, vai colocar o tubo, ó. Você viu que você achou a parede lá, ó, você vai voltar ali, ó, furou, ó, tá? Eu tô sem olhar lá. Aí, você vai voltar uns dois centímetros, vai riscar. Aí, você vai vir aqui, ó, vai achar a segunda parede do tijolo, ó. Aqui, você vai achar, ó. Aí, você vai fazer o quê? Vai voltar também ali, ó, e vai riscar. Beleza? Ó, agora eu vou usar aqui o aplicador. Já tô com o produto aqui. Já tô aqui, ó, com SOS e umidade, tá? É o produto que a gente tá usando aí pra resolver essa questão da infiltração. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, vou colocar primeiro aqui, ó, eu fiz o risco aqui que eu vou lá, ó. Vou vir, ó, vou passar no furo, ó. Primeira aplicação. Vou, vou aplicar uma quantidade lá, ó. Mostra ali dentro, meu cabrão. Tá vendo lá, ó, lá, ó. Joguei lá uma quantidade. Agora, eu vou voltar, vou vir aqui no segundo risco que eu fiz, ó. Vou aplicar, ó. Não precisa ter dó do produto, não. Agora, eu vou vir no segundo furo, mesma coisa, ó. Ó lá. Aqui, meu câmera, mostra aqui, ó. Vou vir no furo que eu fiz aqui, ó, no risco, né, ó. Ele vai ser um pouquinho meio trabalhoso pra você ajeitar ele, ó. Você tem que passar lá no furo. Ó. Tá no segundo aqui. Por que que eu falo? É bom você usar a broca 10. Mas o processo vai ser esse aqui, ó. Ó lá, você vai vir, vai, ó lá, passou. Olhando aqui. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. Beleza, ó. Vem lá no risquinho, ó. Ó, aplica. Volta no segundo aqui, ó. No segundo risco. Aplica. Ó. Então, a gente vai fazer isso aí, tá, ó. A gente vai fazer essa aplicação aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai jogar o produto dentro do tijolo. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui, ó. Vai olhar mais ou menos onde você furou. Vai injetar o produto lá dentro, ó. Ó. Pode injetar. Não pode ter dó do produto não, tá? Tem que injetar o produto lá com vontade. A gente furou aqui, ó. Depende da inclinação. Então, eu farei o seguinte, ó. Aplicado o produto, tá? A gente aplicou aqui agora. Eu falei pra vocês como que vocês vão fazer a aplicação. É... Ó. O produto tá aqui dentro, ó. Do tijolo, ó. Tá vendo? Tá dentro do tijolo. A gente aplicou o produto dentro do tijolo aqui, ó. Ó lá. Então, o que que ele vai fazer? Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, ele vai... Ele é um... Ele tá... Agora ele é um gel. Mas depois ele vira um óleo. Então, ele vai expandir aqui, ó. Vai... E vai esparramar aqui no tijolo, tá? Vai esparramando aqui no tijolo, ó. E vai virar uma... Vai... Inundar o tijolo igual aqui, tá vendo? Ele esparramou na massa, ó. A gente aplicou, tá vendo? Ele esparrama e vai... Vai esparramando na massa e vai virando uma proteção pra pandemia a mobilização. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar esse produto expandir. Ele vai... Eu acredito que ele vai ficar umas 24 horas pra ele esparramar total aqui. Esse gel virar um óleo e esparramar aqui pelo... 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 Pelo tijolo. Que aqui na massa, ó. Ele demorou umas 24 horas pra ele impregnar a massa, tá vendo? Ele impregnou a massa de óleo e virou um óleo, ó. Aí depois a gente vai testar ele também. Então, vamos esperar agora que ele impregnar a massa. Depois que a massa... Ah, o tijolo estiver bem... A gente vai voltar aí. Eu, eu... Na massa aqui, ó. Ele demorou 24 horas. Aí depois a gente volta pra gente fazer os testes com ele. Beleza? Aí, galera, ó. Tá vendo? A gente fez a aplicação, ó. No tijolo. Tá, ó. Foi aplicado. Ó. Agora a gente vai deixar aí... Depois a gente vai usar esse tijolo aqui, tá? Ele tá seco. A gente não aplicou nada nele. Tá seco. Sequinho. A gente vai usar esse aqui, sem nada aplicado. E a gente vai usar esse aqui. Depois a gente vai fazer uma lâminha d'água e vai colocar ele dentro. E vamos ver qual que é o resultado. Beleza? Agora vamos aguardar aí ele se esparramar aqui, ó. Dentro. Impregnar o tijolo. Aquele impregnar o tijolo. Que fechar mesmo. Que sumia o óleo dentro dele. Aí a gente volta com vocês aí mostrando como que ficou. Beleza? Aí, galera, ó. O tijolo ficou aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. O óleo impregnou. Esparramou. Aquele gel. Olha, ó. Olha como é que ficou. Agora o que a gente vai fazer, ó. Então, você aplicou ele lá na sua parede. Igual eu falei, né, ó. Usou a técnica do canudim. Marcou, jogou aqui dentro e aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele expandiu. Ele esparramou em cima aqui, ó. Então, vamos ver se ele impermeabilizou o tijolo. Então, se o tijolo tá aqui, ó. Você impermeabilizou. A umidade daqui pra cima não vai subir mais. Então, ela vai ficar pra baixo. Então, você furou acima do rodapé. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai testar esse aqui. Que é o tijolo que tá sem nada. E esse aqui tá impermeabilizado. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Vamos colocar água aqui, ó. Em cima de uma tampa. Vou pegar aqui, ó. Vamos tentar colocar o mesmo tanto de água, tá? Na lâmina. Vou colocar a mão um pouco aqui. Vamos tentar colocar o mesmo tanto. Pra não... Agora, a gente vai colocar, ó. Esse aqui, ó. Que é o que a gente furou e aplicou o produto. Vamos colocar aqui dentro dessa lâmina d'água. Tá? E esse aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Dentro dessa outra aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar mais água no meu. Aqui. Esse aqui, vamos deixar ele que tá aqui, ó. Colocar mais água aqui, ó. Mexer. O certo é ele não passar, não passar aqui por cima, tá, ó. Isso. Agora, vamos ver se ele vai segurar a umidade, né, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu nem... Ó, eu enchi esse aqui de água. Esse aqui eu vou deixar com menos água, ó. Tá? Então, esse aqui é o que a gente aplicou o produto. Deixou... Deixou um dia, 24 horas. O produto tá agindo. E agora vamos testar ele. E esse aqui é o que a gente não aplicou nada. Tá? Depois a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos testar aqui também a massa que a gente aplicou o produto na massa, ó. Na massa é eficaz, tá? Se você tem o tijolo que nem aqui, ó. Se você tem o tijolo, você vai caçar a massa aqui, ó. Vai fazer a aplicação na massa. É o recomendado, é você fazer na massa. Mas a gente tá fazendo no tijolo, porque o pessoal pergunta, tá, mas o tijolo funciona, ele vai funcionar da parte que você aplicou pra cima. Então, vamos testar aqui, ó. Vamos deixar aqui, agora é, ó. Agora é meio-dia e 24, ó. Tá? Vamos esperar aqui uma hora mais ou menos, depois de volta, pra nós fazer o teste. Vamos colocar esse aqui na água também, já eu volto com vocês aí. Galera, ó. Vamos colocar esse aqui também, ó. O que a gente impermeabilizou com a massa. Então, o que vai acontecer? Ele vai tá assim, ó. Ó. Ela vai tá, essa massa que ela vai tá lá em cima do seu concreto. Aqui, ó. E aqui vai tá sentado o tijolo. Você furou e, e aí, impermeabilizou, e jogou o produto. Então, vamos ver se ele vai resolver, ó. O legal é você furar ele cada 5 centímetros, tá? E, dependendo ao comprimento da, 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 da broca, você tem que furar dos dois lados. Então, vamos colocar aqui pra ver, ó. Vou deixar aqui também, ó. Vamos deixar os dois ali. Um impermeabilizado, o outro não. E a massa aqui. Depois daqui uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, a gente volta. Pra ver o resultado aí, como que ficou aí. Beleza? A gente volta depois. Aqui, ó. O tijolo dentro da água. Já, a gente, aquela hora, acho que era meio dia e meia, ó. Agora, é 4 horas, 4 e meia da tarde. 16 e 30 da tarde. Aí, eu saí pra dar uma, pra ir voltar. Demorou um pouco, que a fila tava grande. E agora, eu tô voltando pra gente ver o tijolo. A gente mudou aqui de posição, porque tava dando um reflexo. E não tava, não tava pegando uma imagem legal. Daí, a gente acabou mudando aqui. Mas, é a mesma coisa, ó. Então, ó. Esse que a gente furou e injetou o produto. Ó, pra vocês verem, ó. Vamos ver se o produto funciona, ó. Esse aí a gente injetou. Vamos ver os dois lados dele, ó. Vamos levantar ele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. E vamos ver dentro, ó. Dentro, né? Pra ver se a umidade passou, ultrapassou aqui, ó. Ó. Então, tá seco o tijolo, ó. Beleza? Agora, vamos pegar aqui o que a gente deixou dentro da água, que a gente não colocou nada, ó. Deixou igual, tudo igual, ó. Ó, a umidade subiu até aqui. Esse aqui, vocês veem que ele só pegou ali, ó. Onde tá? A umidade subiu até aqui. Ó. Vê lá. Se atravessou. Então, ela tá sendo conduzida pra parede, ó. Beleza, ó. Então, ó. Pra vocês verem aí, que essa aplicação aqui, ó. Ó, mesmo você furando o tijolo a cada cinco centímetros e injetando o produto aqui dentro, ó. Desse furo. O produto, ele impregna, né? Ele se espalha e faz essa barreira. Ele criou uma barreira aqui, ó. Ele é um óleo que ele impregna no tijolo, criou uma barreira. E ele não deixa a umidade passar. Então, pra ver que, ó. Invitou aí a umidade aí. Uns mais de noventa por cento resolveu, ó. Vocês podem ver, ó. A umidade não subiu. Enquanto essa aqui, ó. Subiu. Beleza? Então, agora, vamos ver aqui, ó. Esse aqui foi a da massa, ó. Que a gente aplicou na massa, ó. Eu deixei dentro a água aqui também, ó. Pra vocês verem, tá dentro a água, ó. Ó. O lado de baixo tá molhado. E aqui em cima, ó. Vocês podem ver que só tá só manchado. Que é a mancha do óleo mesmo. Entendeu? Como é que é, ó. A gente aplicou aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ele não passou aqui no tijolo também, ó. Ó. A umidade não passou. Só o óleo mesmo. Que quando a gente furou, ó. A gente fez aqui a furação. E aplicou o produto na massa, tá? Que o recomendado é você injetar o produto na massa. Na massa, aqui, ó. Mas, às vezes, você não consegue alcançar a baldrame. O contrapiso. O seu tijolo ficou. Seu contrapiso ficou um pouquinho acima da baldrame. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai aplicar. Agora a gente aplicou aqui, ó. No tijolo. E ele vai impermeabilizar. A massa já vai tá aqui, ó. Então você vai impermeabilizar. Pra ela não subir já pra sua parede. É muito importante também que você vai ter aqui, ó. Um reboco aqui, ó. Você vai ter um reboco. É muito importante que você, na hora que você vai fazer essa furação aqui, ó. Da lajota aqui do tijolo, ó. Você vai furar o reboco. Vai aplicar no tijolo. E vai aplicar nessa massa também aqui, ó. Tá? Porque essa massa aqui também, além... Aqui você impermeabilizou o tijolo. Mas aqui a massa também vai ser condutor. A umidade, ela vai vir pela massa. Então você tem que fazer os furos aqui, ó. E trazer o produto aqui também. Dentro da... Em cima. Na massa. Igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo, ó. Então aqui ela tá impermeabilizada. Então essa massa do reboco aqui, ó. Você tem que colocar produto nela também. Pra ela criar uma barreira também aqui pra não ser condutor. Beleza? Então a gente mostrou pra vocês aí, ó. Que o produto resolve, né? O... O produto resolve. Ó. A gente colocou na água aí. Tá vendo, ó. Que ele começa a repelir a água, ó. Esse óleo. Que esse produto aqui, ó. Esse produto aqui. Ele é um óleo. Ele é um óleo, ó. Um líquido, ó. Aí depois que ele... Que ele esparrama. Ele impregna o tijolo, a massa. E via uma barreira que impermeabiliza aí. Tá, ó. Eu vou deixar linkado pra vocês o SOS Umidade. E também o Tapatudo 5000 pra vocês. É... Aqui. Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vocês entram no site lá. Que é www.escutoverb.com Vai ter um código. Pelegrin, número 5. Tudo com letra maiúscula. Vocês aí, na hora da compra, vai tá usando esse código. E vai tá ganhando descontão. Então, ó. Se você tem aí umidade na sua parede. E não quer fazer quebra-quebra. Eu acredito que a solução é o SOS Umidade. Beleza? Galera, é isso aí. A gente mostrou pra vocês aí qual que foi o resultado do SOS Umidade aqui. Mostrou como que a gente fez a aplicação. Mostrou o resultado. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo do Zé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.